Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar a atualização de uma híbrida da Mahogany que está maravilhosa. Deixei algumas plantinhas no caule e elas ficaram uma arvoreta muito, muito fofa. E a planta mãe, que era um pouquinho problemática, que foi resguardada das chuvaradas do último verão. Foi plantada num bule, demorou, demorou pra se recuperar, mas tá lindando agora. E eu acho que ela tá bem legal pra mostrar pra vocês. Apesar de que é legal também, eu acho, né? Estar mostrando coisa feia aqui pra vocês, mostrando pragas, doenças. Porque assim a gente compartilha o que tá dando certo e o que tá dando errado no nosso cultivo. E também vocês podem estar me dando dicas através dos comentários. Pra eu também estar aprendendo mais com vocês a cuidar das minhas plantinhas, assim como eu faço pra vocês aqui nos vídeos. E também eu vou fazer a atualização de um banco aqui atrás, que eu fiz aquela faxina, limpei tudinho, dei uma bela de uma organizada, replantei o que precisava ser replantado, podei o que precisava ser podado. E tá muito, muito fofinho. Esse banquinho aqui atrás, ó, que tá muito, muito legal. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece, se inscreve, vai, vamos chegar a 40 mil. Nossa, mas o canal tá patinando pra conseguir esses 40, misericórdia. Mas muito obrigada, mesmo assim, pela sua companhia aqui no cantinho. E já vou avisando que no final vai ter os pets pra vocês que gostam tanto de ver esses meninões lindos aí, que ocupam um lugar muito especial no meu coração. Vamos lá ver a atualização dessa híbrida e também tour ali no banco de suculentas. A plantinha tá aqui sendo cultivada ao sol da parte da manhã. Ah, e deixa eu mostrar antes como que está a minha bonequinha pra vocês. Olha só que lindeza. Essa eu acho que foi a primeira bonequinha que eu fiz inspirada lá na Márcia. Na Márcia. A Márcia, se me escutar, misericórdia. Inspirada nas bonequinhas da Márcia. Olha só que lindeza que tá. Então, tem o Craige, tem o Aurora, tem o Obesum, tem a Lienor, tem a Crassula David e aqui tem a... Ai, esqueci! Se eu lembrar, eu deixo na edição do vídeo o nome desse cedunzinho aqui, ó. Ai, muito, muito fofinho. E a plantinha tá aqui, ó. Ah, já vou falando pra vocês que aqui tá um pouco vazio, né? Eu tirei várias plantinhas daqui e levei tudo lá pro jardim. Gente, tão amando o sol da parte da tarde lá. Tão se torrando lá. Às vezes, a temperatura chega a 26 graus, né? Oscila bastante. E elas tão adorando, adorando. Mas tá fazendo um friozinho tão, tão gostoso no... Agora, durante a madrugada. Às vezes, de dia faz frio. Então, tá bem maluco esse clima. E então, a plantinha que eu quero mostrar pra vocês, que é uma híbrida da Marrogani, é essa lindona aqui, ó. Porque o meu sonho era ter a Marrogani. No final, eu mostro pra vocês a Marrogani, como ela é linda, maravilhosa. E eu acho que eu, pelo que eu tô vendo, eu vou continuar só com aquela muda mesmo. Porque as hastes que eu cortei, agora em pleno inverno, elas estão secando de cima pra baixo. E tô achando que eu vou ficar só com a minha Marrogani grandona lá e não vou conseguir nenhuma muda. Mas, seja o que Deus quiser, né? Então, essa daqui é uma híbrida que eu adquiri antes dela, porque eu queria muito ela. E aí, eu tinha uma amiga. Eu tenho uma amiga. Que ela vende suculentas. E ela tinha a Marrogani, mas não tinha muda na época. E aí, ela falou, Simone, eu tenho essa daqui, ó. Você não quer? E eu, claro que eu queria, meu. Eu adquiri uma mudinha dela. Consegui fazer outras mudinhas, que eu já vou mostrar pra vocês. Mostrar pra ela. Plantei aqui nesse bule. E olha só que lindeza. Ela fica, assim, rosada o ano todo. É uma planta, assim, muito, muito de boa pra se fazer mudas. Porém, quando ela toma muita chuva, ela fica com esses edemas aqui, ó. Então, às vezes, quando a sua plantinha criar essas protuberâncias na folha aqui, ó. É porque ela recebeu umidade demais ou chuva demais. Essa daqui tá sendo cultivada aqui. Então, quando chove muito, eu cubro as minhas plantinhas. Eu não deixo elas ao ar livre, não. Nessa bancada aqui, tá? Então, ela cria esses edemas e é perfeitamente normal. É normal de planta que é cultivada ao tempo. Porém, essa daqui não é cultivada ao tempo. E quando ela toma um banho de chuva, que eu costumo deixar aqui, pra que receba água da chuva, que é muito melhor do que a água clorada e cheia de flúor. Ela acaba ficando com as folhas dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó, cheia de edema. Ela absorve muita, é... muita água. Mas mesmo assim, eu acho que ela tá uma planta bem legal. Eu amo as híbridas. Eu acho muito, muito legal as híbridas. Esse vazinho aqui, ele tem drenagem até quase aqui em cima. Bem aqui em cima. Porque ele é bem fundo. E também é furado, tá bom? Nunca plante suculentas em vaso que não é furado. É muito perigoso de acabar dando apodrecimento de caule, tá bom? E aqui, eu tenho o caule dela, que eu deixei. Até tá um pouquinho molhadinho. Que eu deixei assim, de propósito. Porque eu quero deixar em arvoreta. Olha só que lindeza que ficou. Essa híbrida de marrógane, deixando as mudinhas no caule. Olha que fofura que fica. Muito linda, né? Espero que não cresça demais. Eu vou deixar até não poder mais, ela dentro desse vazinho. Para que, de propósito mesmo, não venha a desenvolver muito. Não é fácil de cultivo. Porém, se você resguardar o que acontece com várias espécies de suculentas, se você resguarda um pouco mais da chuva, você consegue ter um sucesso no cultivo da sua plantinha. Então, se você tá se batendo demais aí no cultivo de alguma planta, que ela não vai bem ao sol e chuva, resguarda. Que, com certeza, você vai ter sucesso total com o cultivo dela. É só porque, às vezes, ela não gosta mesmo de muita chuva. Então, agora, vamos ao tour lá do banco, que também tem plantinhas maravilhosas. Começando pelo Graptopetalon Purple Delight, que eu fiz a poda recentemente. E ele tá com umas rosetas enormes. Tá muito, muito lindo. Aqui tem um vazinho que eu tô recuperando umas equivérias... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. É uma equivéria. Elas são... Ah, equivéria pulvinata. Aqui tem uma mudinha que eu também tô recuperando da Fantastic. E aí, cai mudinha e tem solo, assim, eu vou colocando as mudinhas. Folhinhas, quer dizer, pra brotar. Aqui eu nem faço ideia de quem seja essa daqui, ó. Parece ser a BluSom. Aí, eu replantei as minhas mudinhas de supermercado. Essa daqui eu não sei quem é. Se você ter a identificação, me deixa aí. Aqui eu tenho essa outra bonitinha aqui também. Muito linda. Aqui eu tenho a Yanonense... Ziananense... Que é uma sinocrássula. Tá assim molhadinha porque eu reguei ontem. Essa daqui é muito parecida com a Pulidones, mas eu tô achando que não é. Tô achando ela... Porque a Pulidones, ela tem as pontinhas rosadas. É... Tem as pontinhas vermelhas. Essa daqui é rosada. É diferente um pouco da Pulidones. Talvez eu esteja enganada. Tomara que... Não. Tomara que seja outra plantinha. Porque eu não gosto de adquirir plantinha muito parecida. Aqui é aquela plantinha que eu já mostrei pra vocês. Que deu uma queimadinha aqui ao sol. Porque como eu falei pra vocês, né? Tá dando muita oscilação de temperatura. Plantei nessa latinha. Amo plantar suculentas em latinhas de refrigerante. Acho muito, muito legal. Aqui eu tenho esse arranjinho aqui também. Tem Madiba. Tem essa... Ai meu Deus, esqueci o nome dessa plantinha. Vou deixar na edição do vídeo agora pra vocês. Tem Nixana. Tem essa... Calanqui muito, muito fofa. Tem a Milky Way. O Confusum. Tem uma... Acho que é prolífica, prolífera. O nome dessa plantinha aqui. Essa daqui ficou meio estranha. Essa aqui é velhinha aqui. Aqui tem uma cristata de... Nossa, eu tô esquecendo o nome de tudo. Da Dark Vader. Aqui é Harry Butterfield. E aqui são mudinhas da Falsa Núbia. Três mudinhas da Falsa Núbia. Aqui eu tenho... Se eu não me engano, a brisa. Que eu plantei nesse vazinho aqui. A plantinha morreu aí, eu aproveitei. Olha só que lindinha. Acho que é a brisa. E que é velha brisa. Que é a mesma que tá nesses... Nesses vazinhos aqui também, ó. Olha só que bonitinho. Eu acho que é a brisa. Tá muito lindinha. Se não for, deixa aí a sugestão de vídeo pra... Sugestão de vídeo. Sugestão de nome aí pra mim. Olha só que fofa. Olha só a latinha, como fica bonitinho. Aí aqui eu tenho a Dark Vader. Tenho esse... Essa crássula aqui. Tenho a... Essa daqui que eu recuperei dos ácaros. Fiz a poda. Essa daqui é uma Órion. Essa daqui é uma Rubro Marginata. Aqui é aquela Equeveria que a gente fez a poda e o tratamento, tirando a fumagina com aquela receitinha de água e vinagre. Olha só como ela tá bonitona, replantada. Aqui eu tenho mais uma Equeveria Povinata que tá em flor. Aqui eu tenho a Inti... Não. A Caules. O obeso. Aqui eu tenho a Douglas Hutch. Que tá toda brotadinha. Olha aqui, ó. Brotou todos os caules que eu fiz a poda. E aí, algumas rosetas eu plantei aqui em cima. Tá muito fofinho. Eu acho que até já mostrei a jardineira, né? Aqui eu tenho a Turgida. Que tá muito bonita. Olha só. O meu Eônio Cincy. Que tá bem... Tá bem bonitinho agora. Aqui o meu Penharu. Que eu troquei de lugar. Mas não sei se vai continuar aqui. A minha Perle Pernuda. Olha só como ela tá pernuda. Aqui eu botei a minha Lovelly. Muito linda essa planta, né? Aqui eu tenho a... Ai, meu Deus. Calanco e Tumentosa. Aqui eu fiz o replante, mas acabou morrendo muitas da minha Peperomia Rubela. Ela é uma plantinha tão fofinha. Acabou dando coxonilha nelas. E é uma coxonilha bem danada de conter. Aqui é aquele vazinho. Que a planta mãe queimou no último verão. Aí eu deixei aqui na latinha mesmo. Ó, a latinha que eu mesmo pintei. Ah, eu adoro. É o meu segundo hobby pintar latinhas. E aí deu três mudas, ó. Tá dando outras duas pequenininhas aqui, ó. Bem bonitinha. Então, é esperar a natureza fazer a parte dela que as plantinhas se recuperam. Aqui tem um vazinho que tá aqui, mas não vai ficar aqui muito tempo. Catinta. Francesco Balde. Mais túrgida. Humilis. Aqui eu tenho o... Sempervivum Globiferum Irsutum. Irtum. Irsutum. Ai, Jesus do céu. Aqui eu tenho a Punita. Até ali, ó. Tem um pouquinho de coxonilha. Junto com a Euphorbia... Euphorbia... Hum... Ah, esqueci o nome dessa menina. É uma Euphorbia Variegata... Ah, esqueci. A Gastones. E aqui eu tenho a minha velhinha. Riti. Euphorbia Monadenium Ritien. Acho que é isso. Ah, desconsidere se eu estiver falando errado aí. Olha só. Eu pensei até que ela ia dar flor, mas ela chegou a dar umas florzinhas um pouquinho antes do... Do outono. No outono ela deu umas florzinhas. Muito linda. Você poda aqui, ó. E olha só as mudas aqui, ó. Já, ó. O tronquinho deu mudinha. Tá aqui com Topsy Turve. Essa plantinha aqui que eu não sei quem é. E aqui é uma Órion. Deixa eu ver o nome dessa plantinha aqui. Dessa Variegata aqui. Se eu tenho o nome. É Mamilares. Agora eu lembrei. Euphorbia Mamilares Variegata. Eu tenho esse vaso aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Que linda. Muito bonitinha, né? Deixa eu mostrar esse cactinho aqui pra vocês também. Esse daqui é a Mamilaria Decipiens Campotricha. Ela tá dando mudinhas e florzinhas. Olha só que lindo que tá. Tá muito fofinha essa planta. E aqui eu tenho outra Euphorbia, ó. Euphorbia Pulvinata Cultivarnana. Muito fofinha, né? Então, era isso de plantinha que eu queria mostrar pra vocês. Agora, eu quero mostrar os pets pra quem gosta. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Não esquece de se inscrever e deixar seu like também. Pra mostrar que você tá gostando de ver as plantinhas aqui no cantinho, tá bom? Rose, só você quer aparecer? O Mac não quer aparecer? O Mac não quer aparecer? Olha aqui, ó. O focinho do like. Mostra esse focinho do like gostoso. Olha só. Olha só. Esse focinho maravilhoso, né? Quando o focinho do like aparece é pra fazer o quê? Deixar seu like e se inscrever. Olha lá. Olha lá. Olha o ciúme. Hã? Olha o ciúme. Hã? Olha o ciúme. Hã, meu amor? Tá com dorzinha na perninha, né? Mas ele já tá tomando remedinho, meu veinho, né? Hã? Deixa um recadinho aí pro Max, hã? Pro Max melhorar da perninha, né? Hã? Tadinho. Tá com artrite, meu amor, né? Mas ele tá sendo muito bem cuidado, esse meninão, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.